Na verdade, no Brasil, não existe propriedade... A propriedade privada e o casamento no Brasil são ilícitos. A propriedade privada real e o casamento real são ilícitos. Por quê? O casamento... A propriedade eu até concordo. O casamento eu ainda não... Você acredita em Jesus como seu Senhor Salvador? Eu acredito em Deus. Eu acho que Jesus foi um cara muito sábio. Você acredita em Deus do Gênesis, o Criador do Universo? Não, eu acredito num Deus mais... Mais amplo, assim. Tipo, no sentido... Eu acredito que isso aqui não é aleatório, tem um propósito e provavelmente tem um depois. Eu acredito nisso. Agora, eu não faço muitas... Eu não tenho muitas conclusões sobre o que é Deus e qual é o depois. O Gênesis tem a ordem correta que todos os animais, de fato, surgiram. O Gênesis tem realmente a ordem correta de que matéria surgiu primeiro, comprovado pela ciência. Será que foi a coincidência que o cara escreveu isso há 3 mil anos atrás? Não, eu acho que tem muita sabedoria nos escritos. Não, e como é que o cara sabia se quem surgiu primeiro foi o peixe, se foi a ave há 3 mil anos atrás? Alienígenas avançados colonizaram a humanidade no passado. Mas esses... É isso. Mas existe um conhecimento dentro do Gênesis que é indiscutível que aquilo ali existe... É uma verdade material que uma pessoa... Nenhuma pessoa naquela época podia ter previsto aquilo, não é isso? A ordem de criação dos animais. A ordem de criação entre massa, tempo, energia. Esse tipo de coisa não existia. Não era possível que uma pessoa soubesse isso da civilização que foi criada. Pelo menos é o que a gente é ensinado a acreditar aqui. E eles realmente acertaram também na parte moral do Gênesis. E as políticas públicas oficiais do governo hoje são exatamente o oposto do que está escrito ali. Ele está escrito ali de que nós poderíamos fazer o que quiséssemos com essa terra e com os animais. Agora é o oposto ao animalismo, não é isso? Eles diziam ali que a obrigação da mulher perante ao homem era honrar e obedecer, e a do homem é proteger e prover. Na verdade, hoje, o provedor e o protetor da mulher é o governo, não é isso? Você pode hoje, por exemplo... É um peço para o protetor e o provedor, então. Rapaz, protetor? Qualquer mulher que denuncia uma falsa acusação de estupro hoje em dia, meu irmão, tem lei de falsa acusação de estupro protegendo falsa acusadora de estupro. Não existe lei Mariana Ferre? Não. Bolsonaro, inclusive, os caras disseram que... Eu não sei como o cara consegue ter tanto fã. O cara dizia que ia combater o progressismo e foi o presidente mais progressista da história do Brasil. Ele acabou com a oposição ao progressismo. O cara apoiou mais de 70 leis feministas, mais de 100 normas, inclusive, contando infralegais, e não teve nenhuma oposição, todo mundo aplaudindo ah, Bolsonaro, ótimo, faça mais uma lei de proteção com a falsa acusação, não é isso? Não, os bolsonaristas entraram no Estado gradificado muito forte mesmo. É, o petista é reverso, né? O petista é de sinal trocado. É, é um sinal de idolatria. E os caras não conseguem perceber que o objetivo do Estado é fuder a gente. Tipo assim, ele sempre vai fazer as coisas para atrapalhar a gente, de qualquer maneira. É, eu acho que isso nem precisa ser o objetivo do Estado, mas dentro da história da humanidade é o que ele tem feito. Mas é o objetivo dele, ele existe para isso. A questão que o Renato fala, por exemplo, do casamento, que ele quer dizer assim, na Gênesis, o que diz na Bíblia lá, que o homem deve ser o provedor para o setor de mulher. A questão é que o Estado, ele toma isso de você, porque ele faz com que a mulher veja vantagem, veja motivação em te prejudicar. Tudo é pelas motivações, né? É, mas aí vocês estão pegando uma parcela das mulheres da sociedade que realmente estão problemáticas. Posso dar o recado pessoal para a monetização? É bastante, mas eu conheço muitas mulheres que também não são assim. Posso dar o recado da monetização? Claro. Olha, se alguém for no meu perfil lá, não está aparecendo na tela o QR Code não, né? Está aparecendo. Tem um QR Code na tela para fazer doações de Satoshis. Esses Satoshis não vão ser para mim, vão ser para o Monark. E quem fizer as cinco maiores doações, vai ter seu comentário ou sua pergunta respondida no final desse programa. Começou o leilão, não é isso? É, o que é esse... Ah, manda aí, manda aí. Vamos aproveitar aqui, ó. Tem o sobrinho da loja Rodo BTC mandou uma camiseta aqui para você. Ah, da hora. O sobrinho da loja Rodo BTC mandou uma camiseta para você aqui e uma jaqueta também do Noster. Noster R, né, Renato, que você fala? É. É uma rede social semelhante ao Twitter, mas incensurável. Você pode rodar um servidor na sua casa. Você pode rodar um servidor na sua casa e a prova de cintura. O Noster R não é só uma rede social. O Noster R é uma nova internet. É uma internet que vai ter o Uber dela. Essa aqui, qualquer para você, ó. Vai ter o mercado livre dela. Totalmente incensurável. Eu acho que... É um app to normal. Um dia você vai ter que... Um dia você vai ter que chegar e sentar com o nosso amigo Anon e ter uma conversa sobre Noster. Eu acho que isso é uma coisa que você podia monetizar muito mais do que você está monetizando agora. A gente está fazendo spaces do Twitter no Noster R. A gente está conseguindo fazer o equivalente ao spaces do Twitter no Noster R também. A gente já está conseguindo fazer isso. Legal. Só que para chegar nesse nível, para você monetizar completamente o negócio desse, tem vários passos prévios de coisas que é necessário que você entenda. Inclusive, um dos motivos de eu estar aqui agora é que sempre... Qualquer aparição de qualquer um de nós pode ser a última, não é isso? Ah! Bom, em teoria, sim. O cara... Como é o nome do cara que foi preso no Paraguai que falou a mesma frase que você disse para o Xandão? Como é o nome dele que foi preso? Bismarck. Foi Bismarck, não é isso? Ele falou a mesma frase. Qual frase? Vem me prenda, não foi? Foi, foi. Vem me prenda, ele foi lá e prendeu, não é isso? E prendeu em outro país, né? Oswaldo Destaque só não foi preso porque está lá como exilado político. E estava na mesma casa, inclusive. Estava na mesma casa. Chegou, eles estavam os dois juntos, não é isso? É, esses caras se fuderam. Eu fiquei achando que se eu... Oswaldo Destaque ficou aleijado, porra. Os caras botaram ele na cadeia, os caras aleijaram ele na cadeia, porra. Eu estou ligado. Especialismo absurdo do judiciário, né? É isso. Todos nós estamos a uma frase de sermos presos, não é isso? É uma frase. A gente não existe mais liberdade de expressão, não é isso? Eu vim aqui porque eu achei que daqui a seis meses podia não ter mais Monarca, ou Monarca que não mora mais no Brasil, ou Monarca que conseguia um asilo político em algum lugar, e eu achei que algumas das coisas que eu podia dizer aqui podiam, de alguma maneira, salvar o seu patrimônio, ou sua incolumidade física, ou a alma, não é isso? Uma coisa leva a outra, não é? Sim. É isso. Então, minha missão maior aqui é te convencer a utilizar o sistema de supersets, ou um sistema análogo que você monetize. Mas quem que criou? É seu esse negócio, o superset? Não, não, não. É a comunidade que criou. É da comunidade, a maioria dessas coisas é tudo... É tudo criado em comunidade, é open source, não tem um dono. Mas é brasileiro o bagulho? É iniciativa? O ZBD, não, não é brasileiro, mas é uma comunidade. Tem muitos brasileiros trabalhando nessa iniciativa. O nosso TR, o criador, um dos criadores é brasileiro. O nosso TR, o criador brasileiro, o Fiat Jaffe, arroba Fiat Jaffe no Twitter. Mas do Satoshi aí é... O Satoshi é a unidade nativa do Bitcoin. O Bitcoin é divisível. O que faz um dinheiro ser dinheiro? São certas características que foram identificadas desde Aristóteles. Que é fungibilidade, divisibilidade, durabilidade, escassez e tal. E o Bitcoin é divisível até na sua camada principal, on-chain. Ele é divisível até a centésimo ou milionésimo. Um Bitcoin são 100 milhões de Satoshis. O Satoshi é uma fração de Bitcoin. Inclusive, já era discutido no início que na época da quantidade de dólares que existia na época, seria um dólar para cada Satoshi. Hoje em dia, já passou de 21... A quantidade de Fiat já ultrapassou isso, né? Está difícil de competir. Está difícil até de competir. A questão, Renato, por exemplo, quando eu vou evangelizar, vou conversar com alguém sobre o Bitcoin, vou ensinar como é que o Bitcoin funciona, a pessoa fala para mim assim, ah, não, mas eu não consigo comprar um Bitcoin. A pessoa pensa que o Bitcoin não é divisível, pensa que o Bitcoin é que nem isso aqui, que eu não consigo, por exemplo, pegar uma fração dessa nota, que eu não consigo dividir isso aqui. Eu consigo pegar pedacinhos dessa nota, um centésimo, um milionésimo dessa nota, e comprar. Se eu entrar no site bipa.app, eu consigo comprar Bitcoin a partir de R$1,00, na verdade, eu consigo comprar Bitcoin a partir de R$1,00. R$1,00 você compra 617 Satoshis. Inclusive, ó, se é que você permite fazer o negócio Bipa, se vocês forem na minha rede social lá e utilizar o referral, você ganha R$5,00. Você bota R$10,00 e ganha R$5,00. Bipa.app, se você não quiser usar loja nenhuma, nem loja da Apple, nem nada disso, eu utilizo o serviço, eu sou fã dos caras. Eu não ganho nada com isso, inclusive. O código que você vai colocar lá é Renato38. Eu acho que, inclusive, eu achei uma promoção mendiga. Eu achei que vai atrair mais usuário de... Como é que craqueiro você chama aqui? Craqueiro mesmo. Saciseiro. Pô, uma promoção para dar R$5,00, eu achei uma micharia. Acho que o certo mesmo. Já dá uma pedra, né? Não, mas o certo mesmo era ele dizer, olha, você quer usar o serviço sem ver como é? A gente te dá aqui, use R$20,00, e se você usar R$20,00, a gente devolve, ou R$30,00, a gente devolve o que você vai receber de FII aqui, como se fosse um... Não cobrou a taxa, né? Claro, pedi, pedi. Devolver a taxa, se o cara chegar no milestone desse, para o cara usar mesmo, para o cara comprar R$10,00 no aplicativo, o cara não vai conhecer mesmo o negócio, não é isso ou não? É assim, é... É, dá para testar. E o Adarim que vai querer ganhar, tipo, nossa, eu vou ter esse trabalho aqui para me cadastrar, pagar R$5,00. Não, tem o cara que está na loucura, como é? Na bruxa, pela pedra, nem lá. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular para o QR Code na tela, ou vai no link da descrição, e segue a gente lá. Valeu!